Vamos aprender como instalar plugins aqui no SketchUp, instalando extensões no SketchUp. Estou utilizando o 2021, pode ser que para a sua versão tenha alguma diferença, então já deixe nos comentários. Caso não consiga encontrar, deixe a versão embaixo aí que eu posso estar ajudando você. Informo que é proibido se inscrever nesse canal, hein? Uma coisa interessante é que alguns plugins que você instala, às vezes ele vem diretamente aqui para a área de trabalho e você posiciona ele aqui. Alguns, normalmente, depois de instalado, alguns ficam aqui nas extensões e outros, ela só funciona quando você seleciona o objeto, botão direito, esse daqui é uma extensão também. Não apresentou aqui, mas está aqui. Então, depende do tipo de plugin que você está instalando aqui no SketchUp e ele vai funcionar de forma diferente e maneira diferente para que ele funcione. Então, vamos lá. Tem duas formas de instalar um plugin aqui no SketchUp. Na realidade, são três, né? O primeiro se encontra aqui em janela, extensões Warehouse. Vai abrir essa página, eu vou fechar. Outra forma é você vindo aqui, deixa eu só arrumar aqui. É você vindo aqui nesse ícone. Se for outra versão, vai estar em vermelho. Pode mudar um pouquinho, mas você vai procurar por extension Warehouse. Muito bem. Só que, o que acontece? Quando você instala diretamente aqui no SketchUp, o SketchUp aqui na área de trabalho, os plugins, quando você desinstala o SketchUp, você perdeu eles. Na realidade, ele ficou instalado dentro da pasta. Então, para você ir armazenando, tendo uma biblioteca de plugins e extensões no SketchUp, você vai abrir diretamente o site, que eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo, que é o extension SketchUp.com. Como que funciona aqui? De todas as formas que você abrir, vai cair nesse site. Alguns aqui são pagos, outros gratuitos. A maioria é gratuita, é free. Então, imagina que você vai digitar. Você pode digitar aqui, tais, por exemplo. Vamos procurar se tem. Na maioria, se você não encontrar em português, está em inglês aqui o nome dos plugins. Então, eu quero um plugin que realize uma função de cortar. Então, você joga isso no Google e aí você tem ele na forma em inglês também. Ou você procura aquela palavra em inglês, num Google Tradutor, por exemplo, para você saber como que aquela palavra é dita em inglês. Então, vamos lá. Então, abriu aqui. Abriu essa caixa aqui também. O que significa? Significa que para essa extensão aqui, e na realidade para o site, que ele vai atualizando frequentemente, tem das versões 2019 a 2022. Aqui você pode filtrar por extensões pagas ou extensões livres. Você pode filtrar por aí. Aqui você pode colocar a relevância. Aqui você pode clicar em categorias. Olha só. Você pode escolher algumas categorias aqui. Olha, essa aqui é interior design. Se ele não for, eu apago essa palavra que eu coloquei aqui. Interior design. Não está indo. O que eu posso fazer? Resetar filtros. Só para resetar os filtros aí. Interior design. Ele vai abrir. Caso não abrir, apaga. Se não abrir, você reseta os filtros. E eu vou baixar essa daqui. Ela é free. Algumas que são pagas, vai ter o valor aqui dela. Vou clicar nessa primeira aqui. Essa aqui é de blocos. Fala que tem 20 mil blocos aí disponíveis. Essa daqui fala que é a compatibilidade até o 2018. Do 2018 ao 2021. Então, eu vou baixar ela. Primeiro eu tenho que baixar para depois instalar. Clicando em download. Automaticamente, ela vai ser baixada. Ela vem em um arquivo .rbz. Eu vou clicar em down. Down. Está feito. Muito bem. Eu vou fechar aqui agora. Essa pasta aqui, ela está lá na pasta download. Esse arquivo. Vou abrir ele aqui. Veio para cá. É interessante que você sempre pegue esses arquivos. Esse daqui é o outro. Então, você monte em uma pastinha. Cria uma pastinha e vai colocando como se fosse a biblioteca dos plugins do SketchUp. Então, beleza. Deixo ela aqui. Vou agora fazer o quê? Vou abrir aqui o SketchUp, que já está na área de trabalho. Vou clicar aqui em janela. Gerenciador de extensões. E aqui eu vou instalar as extensões. Essas daqui são as que estão instaladas aqui no SketchUp. Eu vou instalar extensão. Logo abaixo aqui do lado esquerdo. Cliquei e vou procurar onde está. Está na pasta. Mas é interessante fazer aquela pastinha que eu comentei. Aqui, os arquivos .rzb. Vai aparecer aqui dos arquivos .rzb. Clico sobre ela. Com o botão esquerdo. Selecionei e vem e clica em abrir. Muito bem. Ela está aqui. Está ativa. Então, eu vou fechar. Já foi instalada. Aqui. Ela apareceu aqui em extensões. E ela apareceu aqui também. Esse ícone. Perceba? Então, você pode colocar ela aqui. Vai posicionando ela nos ícones, nas ferramentas. Para você utilizar ela, você clica. E nesse caso aqui, ele pede para fazer um cadastro. É um cadastro simples e gratuito. Alguns plugins não exigem isso. Você vai utilizar ele normalmente. Sem ter que fazer cadastro. Aqui, por exemplo, é outro que eu havia instalado. Lembrando que é proibido se inscrever aqui. Nesse canal. Não se inscreva. Dúvidas nos comentários. Muito obrigado. Deixe aqui meu forte abraço. E até breve. E até breve.